Luares, boa tarde pra você, muito boa tarde a todos. A delegacia do grupo de investigação de obsídios, o delegado Ulisses Valentim, ele ouviu o pai desse bebê, Luares. A mãe confessou então que não queria ter o filho, escondeu a gravidez durante todo o tempo. E no depoimento, o pai, o homem, voltou a falar que teria acreditado na versão de que ela teria sofrido um aborto, ou seja, ela teria feito o aborto. Então ela teria escondido essa gravidez durante nove meses e ele até chegou a questionar a namorada, né, porque ela estava tão inchada. Ela disse que seria resultado ainda da curetagem do bebê, portanto ele disse fielmente ter acreditado que ela não estava mais grávida, Luares. Por isso, ela escondeu a gravidez durante todo o tempo, ela não queria ter o bebê mesmo, por isso teria deixado ele no cantinho depois de sair da maternidade, lá num quartinho todo escuro, enrolado em um cobertor e na segunda-feira teria colocado o bebê naquele lote, como a gente vê as imagens, Luares, e a TEA do fogo. A polícia localizou a mãe na quarta-feira, horas depois de ter sido encontrado o corpinho do bebê parcialmente queimado. Luares, o delegado Ulisses Valentim, ele diz que continua investigando esse caso, então eles querem descobrir ainda se o bebê morreu no quartinho ou se foi em decorrência do fogo, ou seja, carbonizado, por quê? Foi solicitado um exame cadavérico que ainda não ficou pronto, portanto a polícia quer saber em qual momento o bebê morreu, se foi em casa, quando a mãe teria deixado ele abandonado sozinho no quarto, ou se foi no lote ainda. A mãe teve prisão decretada, a jovem de 24 anos, a prisão preventiva foi decretada na sexta-feira, o pai foi ouvido e o delegado vai dar mais detalhes assim que tiver mais informações desse caso. Luares.